Fala meus amigos, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Professor Pardal Brasil Meus amigos, nesse vídeo de hoje, esse vídeo tá muito louco A gente vai transformar água em combustível, será que é possível? Tá, ó, essa aguinha aqui é a coisa que mais tem, esse elemento que mais tem no mundo, não é verdade? Então pessoal, ó, eu já preparei toda aqui a instrumentália, a gambiarra, né? Que a gente vai precisar pra poder fazer essa experiência, tá? É uma experiência e a gente não faça isso em casa, tá bom? Vou explicar pra vocês porque muita gente tá usando, mas as pessoas não sabem que é um combustível Mas é um combustível, assim, entre aspas, um pouco perigoso, ele tem que ser anuseado com muito cuidado Então eu já preparei, pessoal, ó, tá aqui todas as nossas parafernalhas A gente vai pegar esse combustível que a gente vai produzir, vamos injetar ele aqui dentro dessa garrafinha Vamos rosquear essa garrafinha aqui, ó, tá? Podemos dizer assim, nesse detonadorzinho que eu fiz, que é uma vela com uma bobina E vamos ver o que vai dar também, ok? Vamos mostrar pra vocês o que eu gastei pra fazer e como é que funciona esse sistema, tá bom? A gente vai fazer a separação das moléculas da água A água, pessoal, aqui, ó, a água, pessoal, é composta por dois elementos, tá? O hidrogênio e o oxigênio, tá? O hidrogênio é combustível muito forte, é inflamável e oxigênio é o que reage Os dois juntos, pessoal, formam uma mistura, podemos dizer assim, explosiva, tá? Então por isso que eu vou mostrar pra vocês que isso ainda não é usado Porque não foi dominado ainda essa técnica, assim eu posso dizer Você não pode acumular esse combustível, tá bom? Então temos aqui a água, ó, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês inicialmente aqui, ó Utilizando duas chapinhas de inox, aproxima aqui Então, pessoal, ó, como que é? Eu cortei duas chapinhas de ferro, tá? De inox Sem medida nenhuma especial, ó Uma delas eu liguei o positivo e na outra eu liguei o negativo, tá? Como eu não tenho uma máquina de mandar energia, uma fonte controladora Eu vou usar a máquina de solda Essa máquina de solda, ela é retificada, ela manda corrente contínua Só com a corrente contínua que a gente consegue fazer isso, tá ok? Então, eu vou utilizar a máquina de solda No polo positivo da máquina, eu vou ligar essa chapinha Ó, vocês vão ver que é simples demais, tá? Não tem segredo nenhum Uma chapinha de inox no polo positivo E o fio preto, eu vou ligar na garra negativa Aqui, tá? Fima mais próximo aqui, daí Aí, pessoal, ó Então, o que que a gente vai, o que que eu vou fazer, ó Vou mergulhar essa chapinha de um lado E a chapinha do outro Aí, pessoal Agora eu vou ligar a máquina de solda Na hora que eu ligar Ela vai começar a separar Essas moléculas Porque a energia elétrica passando pela água Faz essa tração Só que a água é má condutora Aí a gente vai adicionar um pouquinho de Bicarbonato Pra poder separar melhor Vamos lá, ó Então Ligado Vocês podem observar Que não acontece reação quase nenhuma, ó Porque a água só Ela não é boa condutora, não Quando a gente Pra transformar ela num bom condutor A gente precisa de Alguma coisa que vai transformar ela em condutor, ó Bicarbonato é bom, tá? Vou pegar um negócio pra gente mexer aí, ó Observe só, gente, ó Que assim que a gente adicionou o bicarbonato Na água Em um dos polos começou a sair uma bolha Aqui, ó Deixa eu pegar a câmera aqui Que eu mostro melhor pra vocês Daqui a pouco A gente volta a câmera pra câmera mesmo Então, ó Nesse polo de cá, pessoal Que é o positivo Forma o oxigênio Que é a menor quantidade E no polo de cá, ó Forma o hidrogênio É duas quantidades de hidrogênio Pra uma quantidade de oxigênio E essas duas misturas Combinadas Formam um gás muito potente Com uma queima muito potente, tá? Olha lá pra vocês verem, ó Nesse aqui forma muito mais E nesse aqui forma menos Tá ok? Então, pessoal Já mostrei pra vocês como que funciona Aqui já tá sendo separado os dois gases Então eu vou desligar, ó Vou desligar aqui A nossa energia elétrica Agora eu vou mostrar pra vocês Filma aqui, Daniel Vou mostrar pra vocês Que eu já fiz Ó Eu utilizei Agora eu vou fazer um A gente vai produzir mais E a gente vai poder separar É capturar esse gás agora Porque o que eu fiz Então, utilizando essa garrafa Meus amigos, ó Esse reservado Esse Pote Pote de azeitona E essa E quatro chapinhas de inox Ó Que aí a gente vai conseguir Produzir mais Mais hidrogênio E a gente vai capturar Esse hidrogênio Por quê? Duas chapinhas Eu liguei no positivo Ó, se vocês observarem Duas chapinhas No positivo E duas chapinhas Estão no negativo E elas estão todas isoladas Porque eu coloquei Uma borrachinha entre elas Ó, e prendi com essa fita Tá? E aí a gente vai mergulhar Ela dentro da água Colocar um pouquinho de Bicarbonato Pra conduzir A gente vai mergulhar Ela aqui dentro E vai tampar Aí todo o gás Que produzir aqui Que vai ser a mistura De hidrogênio e oxigênio Vai sair por onde? Vai sair por essa mangueirinha Tá? E essa mangueirinha A gente vai encher a garrafinha E vai fazer o teste Pra vocês O que combustível forte que é? A água transforma Em um combustível violento Tá, pessoal? Vocês vão Então, pessoal Ó, vamos colocar a água Aí a gente vai colocar aqui dentro Mas só que a água só Ela não é boa condutora Tá? A gente vai precisar De adicionar um pouco A água também muito Ó, vou despejar um pouquinho Nesse copo A água somente Não é boa condutora Nós precisamos colocar Um pouquinho de Bicarbonato Bicarbonato faz a água Conduzir a eletricidade O sal também Também dá certo Tá? Aí a gente vai fechar Ó Observa só, galera A gente fecha E tampa bem tampado Aí agora, pessoal O que vai acontecer? No polo negativo Vai formar o hidrogênio No polo positivo Vai formar o oxigênio Esses gases vão subir Vai sair pela mangueira Que não tem outro lugar Por onde ele fugir Né? E aí Esse gás Nós vamos injetar Dentro da garrafinha Pra fazer os testes Tá? Então vamos ligar aqui Ó Vamos ver Deixa eu ver Ó Ó Olha aí, pessoal Começou a produção Vou colocar um pouco Vou desligar aqui E vou colocar um pouco De água aqui Ó A gente pode colocar Uma gotinha De sabão Ó A gente fazer umas bolhas A gente fazer o teste primeiro Tá funcionando Ó A gente faz aqui, ó Mistura um pouco De detergente Sabão Vamos ligar de novo Começou a produção Liguei de novo Começou a produção Pessoal, olha aqui O primeiro que produzir aqui Vai sair aqui Vai ser ar Porque a mangueira Tá cheia de ar Logo após Vai sair o hidrogênio Mas vamos fazer o teste Que isso aí Tá produzindo, ó Olha lá, ó Tá vendo? Tá saindo aí Ó Ó Será que é hidrogênio? Vamos fazer o teste? Então vamos desligar Aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer mais longe Tá Será? Não assusta não, viu câmera Não tem medo não, ó Nossa Então pessoal, ó Eu construí isso aqui, ó É Eu utilizei uma vela Soldei Três pezinhos, né Pra gente Peguei uma bobina Tá De moto Liguei na vela Então a vela tá aterrada Essa bobina Eu liguei o positivo E o negativo Então o que que acontece Quando eu Quando eu fecho curto Nessas pontas aqui, ó Numa bateria Tá Pula uma centelha aqui, ó Quando se fosse um motor de carro Então o que que a gente vai fazer A gente vai encher essa garrafinha Com Essa mistura De hidrogênio e oxigênio Tá Que é essa mistura Que vocês viram Que é super potente A gente vai encher ela E depois a gente vai rosquear E a gente vai Pôr fogo Pra ver o que acontece Pra vocês verem Quanto potente que é isso aqui, tá É um combustível Muito potente Ok Então pessoal, ó Eu encher a garrafinha Da água Vou dar para o sabor De gente Ó Começou a produzir Aí o que que eu vou fazer, ó Então aqui, ó Na ponta da mangueira Já tá saindo hidrogênio Ó O que que eu vou fazer Vou mergulhar Essa garrafa d'água Aqui dentro d'água Vou virar Ó E agora Eu vou encaixar a mangueira Vou tentar aqui, ó Ó Pra me encher Só de hidrogênio Na hora que a garrafinha Estiver cheia Aí a gente vai Encaixar ela lá Ok Aí pessoal Então a garrafinha agora Tá cheia de hidrogênio Eu vou Tirar a mangueira Ó E vou tampar aqui, ó O hidrogênio não vai sair Eu vou desligar aqui A produção Ó O hidrogênio não consegue sair Porque a garrafinha Tá mergulhada Dentro da água Né Ó Agora eu vou tampar E a gente vai encaixar aqui Pra não perder Esquiar rápido Pra não Perder o hidrogênio Aí pessoal Já estamos cheios Reservatório cheio da mistura Agora não for não Agora está bem tampado Então pessoal Ó Tá aqui a garrafinha cheia Né Com combustível Que é hidrogênio Com oxigênio A mistura Uma bateria Que a gente vai usar Pra detonar Tá Óculos E fone Né Então a câmera também Tá Eu vou No momento eu vou me esconder Aqui atrás Lógico né Tem que me proteger E ela vai ficar bem longe Filmando pra gente ver Ok Então vamos lá Ó Vou colocar aqui em cima Da cadeira pessoal Vou colocar um telefone Pra filmar bem pertinho Pra gente Ó Aí pessoal Então tem um telefone Gravando E gravando A gente vai lá Ok Ó vamos lá Eu acho que a câmera Pode ficar Aí sim Aqui ó Né Melhor E eu vou aqui Ok Pronto aí pessoal Vamos lá Um Dois Três E Um Dois Três E Nossa senhora Galera do céu Vocês viu Vamos Vamos dar um Pausa aqui Pessoal Vocês viram Por que que isso aqui É combustível de foguete Gente Isso é perigoso demais Vocês viram Que a água Pode ser transformada Num combustível Tão forte Acho que merece um like Não merece pessoal Se inscreve no nosso canal Até eu fiquei surpreso Foi muito forte Esse tiro Nossa Falou meus amigos Confio com Deus E até o próximo vídeo Me surpreendeu Esse combustível É muito forte Mas Falou meus amigos